Mas o que o Pepa quis dizer é o seguinte, ele precisa de contratações, é simples assim, né? Eu acho que não tem o que... Precisa de volante logo, né, Miltão? Não precisa... A gente perdeu a espinha dorsal dele, o encaixe que deu aí com esses dois atletas... É, não tem jeito. E outra coisa, né? Eu acho que... Ah, o time joga mal? Não, não é que joga mal. Apesar de que ontem não jogou como tava jogando, mas é um time que joga certinho, só que não está funcionando o ataque, não está funcionando... O time é limitado. É o mesmo roteiro de sempre. Ele enfrenta os adversários de igual pra igual, consegue até dominar a partida, mas aí uma falha que o adversário fica esperando, principalmente quando joga aqui dentro, né? O adversário vem fechado e fala, não, dá a bola pro Cruzeiro, e aí eles vão errar e a gente vai lá e faz o gol. E esse roteiro já aconteceu há muito tempo. E como diria o nosso querido amigo, né, Miltão, Lélio Gustavo, o Cruzeiro quando tem a oportunidade de cravar a faca no pescoço, se girar, não faz. E o time adversário vai lá e faz. E o Pepa, Miltão, ele falou, não tem desculpa não, com ou sem contratações, ele tem que encontrar solução pra esses problemas que o Cruzeiro está atravessando. Vou lhe dizer uma coisa. Com ou sem reforços, com ou sem reforços, vou com este grupo de trabalho até ao fim do mundo. Porque temos que ser nós a encontrar soluções. Perdemos algumas peças, perdemos. Aquilo que perguntaram aqui muito bem, temos que ser nós a encontrar outro tipo de caminhos. Temos que ser nós. E cabe-me a mim criar essas dinâmicas, criar esse tipo de trabalho, pra dar à volta a situação, eu, juntamente com tudo e todos. Estrutura boa, departamentos top, jogadores que não viram a cara à luta. Não estamos a conseguir agora ter a dinâmica que tínhamos, principalmente naqueles dois momentos que eu falei, vamos embora, vamos embora, vamos, 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 com tudo o que temos. E não é de ter reforços ou não de ter reforços. É com este grupo de trabalho, é verdade que estamos a trabalhar nessa situação, mas isso não vai servir de varinha mágica e aparecer aqui alguém pra resolver o problema. Os problemas estão identificados e nós temos que o resolver rápido, rápido. É, e tem que resolver pra ontem, viu, Pepo? Porque a gente aguarda aí pra ver em relação à janela que se abre no próximo dia 3, Cruzeiro segue no mercado, mas tem que ser jogador pra chegar, fardar e jogar, porque a turma que tá aí não tá dando conta do recado. Só pra vocês terem uma ideia... Filipão vai botar uma no bolso, drogas? Quem? Filipão vai botar... Filipão, o Ronaldo vai colocar uma no bolso? É, só se for pra tirar uma barra de chocolate e comer, cara. Pô, não tem grana, velho. Não tem grana, tem que fazer o que tem ali. Mas alguma coisa o senhor tem que fazer, viu, patrão? Porque senão não tem almoço grátis de comida do seu entende. O destino vai ser o mesmo do seu time nos Estados Unidos e do seu time na Espanha, filho. É, do meu time eu cuido, tá? O negócio é o seguinte... Parece não, mas tem que ter a mãozinha no possível, patrão. É, não, eu posso... Só pra vocês terem uma ideia, ô Ronaldo, a última vitória do Cruzeiro foi pra cima da baba do América na sexta rodada. De quem? De quem? Conseguiu perder pra esse time do Cruzeiro e baba. Não, hoje somos todos coelhão, velho. Coelhão pra cima do Grêmio. Sou, não. São cinco jogos sem vencer no Brasileirão. São três derrotas e dois empates. E vocês vão se lembrar que na semana passada, alguns torcedores mandaram áudio pedindo pra perguntar pro treinador do Cruzeiro em relação à base. Eu até falei, gente, não tive como perguntar porque eu não tava lá. Mas ontem a gente tava na entrevista coletiva e eu perguntei justamente isso pro treinador do Cruzeiro, sabendo da dificuldade financeira, sabendo dessa questão toda, o Sub-20 tá treinando lá na Toca da Raposa 2. O treinador tem acompanhado de perto e eu perguntei pra ele, ô Pepa, será que na base não teria nenhum jogador pronto ou quase pronto ou que teria capacidade de ser lançado aí pra tentar sanar algum desses problemas do Cruzeiro hoje? Você não vê nenhum desses jogadores, né, das categorias de base do Cruzeiro com potencial pra poder ter essa oportunidade? Olha o que é que ele respondeu. Sim, nós olhamos, olhamos e muito. Olhamos e muito. Agora isso não é pegar numa cria, como dizem, da base e lançar as feras assim só porque não, não funciona dessa forma. Ela funciona com o trabalho, conhecê-los bem, prepará-los. Alguns já vão jogando, vão entrando, mas isso é um trabalho que é, tem o seu tempo, mas o trabalho tá a ser feito e eles estão a ser preparados. Quem tem esse tipo de condições tá a ser preparado pra ser a opção. É isso aí, fala Roberto. Oi, gente, como é que é bom o Lusitano falando, né? É, não é bom, né? Porque o brasileiro fala assim, ó, não é hora de lançar o menino na pressão. Então, o Lusitano, ele tem a expressão idiomática correta. Não vou lançar as feras agora. Você entende que vou lançar as feras? Você lembra daquele filme do Gladiador? O Gladiador. É igual, por exemplo, sabe o que é o sobrado e o solar? Sim. O sobrado é aquele que tem um alô, um comércio, uma alô em cima. E o solar era apenas para habitação. Isso, ele é solar. E é bonito o português, porque ele fala assim, não lançá-los. E não, assim, lançar eles. Ele fala lançá-los. Ainda bem que foi ele que falou, porque você é o senhor, corria esse risco, né? Claro, claro. O Cruzeiro tá treinando nesse momento, os jogadores se reapresentaram. O treino começou às 11 da manhã, muita conversa. O Pepa tentando ajustar essa questão, porque no sábado, às 9 da noite, tem o inferno do São Paulo. Inclusive, ontem, eu tava acompanhando o resultado lá dos jogos, né? O São Paulo jogando, aquela coisa toda. E a turma toda hora chamava o senhor, Jota Jota. Toda hora a turma lembrava do senhor. Ah, eu tenho saudade, sabe? Acho que eu vou voltar. Vou aparecer. Aparece pro Padreco na casa dele hoje, Jota Jota. Ah, o Padre é porco. É porco, Jota Jota. É, você é palmeiras. Eu não me envolvo. Eita nossa. E nem bonito eu sou, né? Não é, não tem olho verde, cabelo pintado. Não, isso eu não posso. É, tá gordo. Aí tá gordo, velho. Cheiro de rabujo. Rabujo é bom. E como desgraça a pouco, é bobagem, seu Gilberto. O Cruzeiro, pra esse jogo contra o São Paulo, perdeu o seu melhor defensor. Castan recebeu o terceiro cartão amarelo. E também o volante, o Alisson, que vai cumprir suspensão automática. Os dois aí recebendo o terceiro cartão amarelo. Vamos ver o que o Pepa fará aí na defesa do Cruzeiro. E aí depois a gente volta, fala, vamos receber o Abras pra dar uma inspirada. Porque hoje eu tô puto da cara. Calma, 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 vai.